No tag de volta e gurizada, vamos para mais um vídeo, vocês estão vendo que eu estou hoje aqui no estúdio do Papo Copeiro, acabou de encerrar aqui o episódio com o Diogo Torbis, cara ele trouxe muita informação, não só falando sobre a sua carreira, mas falando sobre Grêmio, antes de começar esse vídeo eu tenho uma informação né, para trazer nesse vídeo, mas antes eu quero lembrar vocês da NTG Imports, cara, loja de camisa de time, de seleção do mundo todo, e está com um precinho especial, usando o cupom NOTEG, vocês tem 5% de desconto, comprando 4 camisetas, vocês vão pagar apenas 3, é isso mesmo, comprou 3, leva mais uma de brinde, e além disso, frete grátis para todo o Brasil, quer mais? No Pix tem mais 5% de desconto, cara, é promoção de Natal e de lançamento da loja, não tem todas as camisas cadastradas lá, mas a que não tiver, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, beleza? Agora sobre a informação, lembra daquele nome que a gente já tinha conversado em alguns vídeos, Diego Valencia? Ele mesmo, de 22 anos, o jogador foi contratado a princípio pelo Grêmio, informação trazida diretamente no Papo Copeiro, no Papo que a gente teve com Diego Torbis. Diego Valencia é o novo reforço do Grêmio, deve ser anunciado em breve, mas todos os detalhes dessa transferência, o Diego falou aí no Papo Copeiro, quero que vocês entrem lá para assistir também, vai estar na descrição aí o link do episódio completo, ele trouxe a informação sobre o Diego Valencia, também trouxe sobre o Cristaldo e o Carbágio, confirmando que o Grêmio contratou, da mesma forma que eu já tinha trazido o vídeo anteriormente aqui no canal, hoje ele também confirmou que não, está certo mesmo, o Grêmio confirmou, pessoas ligadas ao Grêmio ali confirmaram para ele que realmente Cristaldo e Carbágio também estão contratados. Então temos três reforços que devem ser anunciados em breve, Diego Valencia é o novo centroavante do Grêmio, então deixa o teu like, te inscreve no canal, cara, não perde a chance de comprar tua camisa de time lá, hein, seja do time ou da seleção que vocês quiserem, link aí no primeiro comentário fixado. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!